Olá galera, o que vamos fazer hoje é o Manto e a Taga, tá? Eu vou filmar, né, são personagens da Marvel, tá? Eles são dois personagens, tá? Eu trago o Enemidade de um só e a Taga, o Manto, né? Que ele é afro, é, lembra? E a Taga que é branca e, né? E Dante Burrell. Minha participação foi em... Minha opinião foi em... 74 de março de 2002, 82, né? Por Bill Manto e Etik Haring, o... O... Esse contato na cidade de Nova York, como os objetivos, é um que tá agora na parte de sete anos de Boston. Como a Kaye, que fugiu de seus pais, e a gente fugiu da espacidade de Nova York. Minha gente fala, impediu, impediu que seu amigo fosse espalhado pela polícia. Só que ele havia sido, acabou de roubar uma loja. Então, é uma... De uma casa de 16 anos, de uma criação bem candidiada. Que fugiu com sua mãe, Minha Nair, e estava muito ocupada com sua modelo. Caia em vida social, pra passar o tempo com a filha. Eles se encontram com a Tyrone, bem sem roubar a bolsa de Tany, mas antes que eles possam... Antes que eles possam... Antes que eles possam... Antes que ele possa, o Nadão, a roupa e a Tanyone recupera. Pra eles se encontrar com a Tyrone, bem sem roubar... É... Jantar... Pra ela. Depois de jantar e rapidamente tornar amigos. Jantar de assim tomar uma oferta de amigos em alguns homens sem estranhos. Os dois adolescentes, logo que se encontra com a força, é Simon Marshall. O que viveu no uso que está desenvolvendo uma nova inestética passível... Minimagre e com teste em adolescentes. Prontivos que tem resultados fatais. Jantar de assim... Bom... Ok. Ó. Ó. É... É... É, botar nesse tio de adolescentes. É, de alguma forma sobrevivei a missões. A droga fode doas de fuga. A droga não somente se super idosa. E o ouvido no escuridão. É tomado por uma estranha fome que diminui e a pesquisa toida. que diminuiu e resistende, e agora vira com uma luz brilhante. Se escondei, vosso pai se subia em uma capa improvisada, absorvendo a sua cabana de marchão. Quando entende, eu derrubo com a daga de luz. Os dois deles se terminam. Mandei a daga, declarando a guerra, o que menos doga, e os danos que as fortuitas. Quando os senhores assinados pelo padre Delgado, o padre Delgado, e o antigo Big de Roargo. No mundo, contempevelmente com seu pai, um de brilhante da Índia, tem um avião para a luz pessoal que entende, mas usa a força como forma de controle sobre os outros. Então, você vai poder. Pela gente levantando Tyone, e quando ele defende suas permissões, manda a daga e se opõe. Usa luz que você lança a botar no manto. Steam de Spiral. Aí sabe, não lembro de 23 de 12 mais de 2, tá? É... Depois, ela vai ter guerra às drogas e com os auxóis. Então, eles vão se contar com o Amanha. É... É... Vão ter um, né? Pra acabar com o comércio... Vão, né? Com o comércio ilegal de drogas. Vão contraficantes. Vão... Vão se juntar. Seguençar o membro dos novos X-Men. Sosport. E... Vai ver se tem o o... E... Sosport é o... O... Mancha solar. É... Também vinhentos. Vão ter o caro de piscina máxima. que vai se ajudar o Mega, pro tamanho de cada negra, um ator no pão de ferro, é o Death Lock né, Morbos né, Morbos eu não fiz de origem, é, eu vou jogar aqui, isso, ainda vai durar o tempo do vídeo, é, né galera, acho que eu fiz, é, eu fiz então, então vou, deixa eu chegar aqui, tem que ver o, tem muito conteúdo pra falar, deixa eu ver aqui, é, então é, Death Lock, Morbos, vai ser com esses, também o Venom e Firestar, que é, tá galera, então, isso aí, depois vai ter Cabelho da Marvel né, que Marvel que Nights, então eles vão estar com o Shang-Chi, o Luke Cage, é, Cabelho da Lua e o Demonidor, então é interessante contar isso, ela é que vai ser o Shang-Chi, o Demonidor né, em Cabelho de Cabelho da Lua, também é uma amizade com a Vivalega, tá, também vai ter os dispositivos né, que é, os dispositivos da Marvel, o D.G.A.Z. viu lá, pra fazer parte do Capitão América né, que vai ser um porra aí, de registro pelo Mano, é, eles também vão participar aí, com a Cicleta né, que vai ligar, ah, tá bom, um mal que a gente também sabe quando o D.G.A.Z. oferece, vai levar lá, enquanto não viu isso com o partido, depois é X-Men Dark, Utopia, Nova Marvel né, a gente vai ter, também vai ter coisa com o seu negativo, é, isso que ela é, a voz da voz das habilidades tá, aqui no comecinho né, tá lá, é, o manto tá aí, tem dentro do suporte da Dark Force, via Dark Force, introdução e densidade R para Hanoia, manipulação, manipulação de, manipulação da escuridão, é, do suporte para a dimensão Dark Force, através do seu manto, tirando a força dos movimentos daqueles que foca, que ele toca, que se ambicione com a D.G.A., identidade e visibilidade da D.G.A., usa as forças da D.G.A.Z. da luz né, limpa, vício e recubição das pessoas, via uma barragem, D.G.A.Z. da luz, para destruir, deslumbar os bolinhos da distância, usa as forças da D.G.A.Z. da luz, para pacificar o escuridão do, do manto, do manto. É, é, via, a gente vai ter, a D.G.A.Z. da, né, veja e rouba as esperanças daqueles que ela toca, e essa abicionei com manga, com manto e luz de cuia. Olha, outras mídia tá, é, os aparelhos estão em última edição de alguém, tá, lá no terceiro quadro, depois eu vou ter uma série bem o seu, mas, por lá, a Abra, Joseph e Oliver Oates, que vão fazer essa série, mas, eu lembro de assistir, é, essa série tá, é, foi feita pela Marvel Televisa, né, que também fez, teve duas empadas, acho que não foi mesmo, mas, eu acho que essa série, hum, acho que como que tá, foi pela Marvel Televisa, eu acho que não é do canal, do canal MCO, né, porque, quando, é, quando a, né, a, é, quando, a Marvel, a Google Drive, né, assume a Marvel Studios, total, né, a Marvel Televisa, e a Marvel Studios, ele, vai se considerar essas séries como a Agência Marvel Studios, e essas Netflix, é, tá, e, pra isso também é Homem, em 2001 vai ter um acordo, né, por, da filme, mas, teve de ticha, mas, não foi, tá, e aí vai que tinha escolhido, a, filme da Marvel Com, para Multipliculis, mas, nada, tá, então, e, jogos, tá, nossa, vai ser último, isso vai também, a gente vê no Max, e, jogos, tá, Marvel Ultimate Alliance 2, também, jogos, Marvel Heroes, Marvel Legends Alliance, Marvel Podcast, Marvel Legends Academy, e Marvel, né, Marvel Super Heroes 2, tá, e Marvel Snap, ah, caralho, que tu fala, tá, em 1997, 2000 lançou, com o jogo de uma caixa, né, um Mac, Peck, com os dois, e depois, em 2013, a Hasbro lançou, na série 26, da Marvel Universe, em 2018, a Hasbro lançou, as, as, as figuras de ação, tá, da Marvel, na coleção, Marvel Legends, da Wave, do SPDR, é, eles, né, separa, tá, mas, a versão dos quadrinhos, tá, aí, ó, a Hasbro precisa relançar, né, hoje, ela anunciou, anunciou, né, é, alguma, houve, uma, a Wave, do Marvel, né, tá, 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 bom, o próximo vídeo é esse aqui, vou gravar amanhã mesmo, tchau, galera, tchau.